E voltamos com mais Medieval 2, aquele jogo onde a França é imortal. Bom, no episódio passado a gente quase destruiu a França, cara. Eu fiquei muito puto por a gente não ter conseguido destruir a França. E perdido aquela batalha fodida. Mas a gente vai estar tentando quebrar Milão aqui, nesse episódio. E meio que manter essa região aqui segura deles. Aqui pra baixo, eu preciso destruir a capital dos caras aqui. Então vamos vir pra cá com o nosso exército. Eu acho que eu vou levar um, dois... Uns três turnos pra chegar ali. Eu talvez, deixa eu ver aqui. Dois cavalos apenas. Eu acho que eu vou levar só dois cavalos mesmo. Depois eu vou juntar esses caras aqui. No exército desse cara aqui. E eu vou destruir a capital francesa com tudo que eu tenho. E vou estar continuando com os meus planos, que era de invadir as terras árabes aqui de baixo, né? Meu barquinho tá dando a volta aqui, minha outra frota tá dando a volta aqui. E é o que a gente vai fazer. Talvez a gente apanhe um pouco, mas é isso. Cadê meu assassino? Eu vou tentar matar esse inquisidor aqui, mano. 40%. Esses caras são nas minhas terras porque eu fui excomunicado. Vamos lá. Será que eu consigo matar esse desgraçado? Esses caras ficam matando nossos NPCs, esses inquisidores. Eles tratam todo mundo como herege. Ah, matei o filho da puta com a cobra. Morreu, filha da puta. Chega. Ganhei. Meu agente ganhou skill. Beleza, aí eu vou matar esse outro, depois eu vou matar aquele padre ali, aquele herege. Ainda bem que eu recrutei um assassino, cara. Ainda bem que eu recrutei um assassino, doida. Vamos lá. Vamos passar o turno que esse episódio promete. Então, galera. A Espanha declarou guerra contra a gente. Por que a Espanha, hein? Os espanhóis são tudo filha da puta, né? Eles marcharam até aqui em cima com o soldadinho. Eu fiquei pensando, eles não vão me atacar. Eles me atacaram. Vamos lá. Três fazendeiros conseguem defender? Deixa eu ver. Eu acho que eu consigo me defender com esses caras aqui. Ah, peraí, filha da puta. Peraí, mano. Não consegui chegar. Não consegui chegar, doido. Trollagem isso. Tá bom, vamos lá. Uma hora eu vou acabar com vocês. Vocês vão se fuder. Esses caras são muito nojentos, mano. Vamos retreinar quem tá morrendo aqui. Eu vou mandar embora esses arqueiros fraquinhos. Tchau. Deixa eu ver aqui um negócio. Vem a balista aqui. Vem vocês. Os dois billmen. Pronto. Agora meu exército tá quase completo. Agora meu exército tá quase completo. Agora não tem mais o que... Não tem mais a desculpa pra não destruir. Eu vou ter que cuidar aqui em cima. Porque o sacro império germânico tá vindo pra cá, né? Como é que eu vou fazer agora? Cacete doido. O exército dos caras é muito grande aqui na... Aqui nessa região aqui. Eu vou recrutar mais umas milícias aqui pra gente se proteger. Porque é provável que a gente vai ser atacado aqui. Os caras não tem pena não. O sacro império germânico. Vou recrutar mais uma catapulta aqui nessa merda. Vamos pegar esse pessoal aqui. E vamos vir pra cá. Junta um no outro. Eu vou mandar embora esses mercenários aqui. Tchau. Deixa esses cavalos aqui. A gente vai fazer um cerco aqui até eles saírem pra atacar a gente. Ou forem apoiados por alguém mais forte, né? Deixa eu ver a catapulta. Catapulta vai servir pra quebrar as coisas também. Cacete doido. Sim. Como você deseja. Beleza. Por que que Edimburgo tá com a ordem pública tão ruim? Saúde? Seriam as taxas? Ah, parece que tá normal, ó. É a porra da ex-comunicação, né? E Religious Unrest. Eu tenho que matar esse cara aqui. O meu padre tem que matar esse maluco aqui. Esse cara, esse herédito tá muito forte, cara. 19%... Não vale a pena. Eu vou falhar na hora de executar o cara e eu vou perder o meu... Eu vou recrutar um assassino. Pronto, eu vou matar esse cara ali. Senão a cidade não vai ter ordem pública. Ela vai ficar eternamente no inferno ali. Cadê o meu... Vamos fazer comida nesse castelo aqui. Pra gente poder se dar bem. Vamos fazer um padre aqui. Vou mandar esses cavalos lá pra cima. Pra poder atacar os espanhóis. Que tão enchendo nosso saco. Tudo... Tudo uns barriga de cocô. Retreinar esse cara vai dar o quê? Acho que retreinar esse cara não vai dar nada de bom. Mas vamos lá. Vamos fazer ferreiro aqui. Não vale a pena. Vamos só passar mais uma vez, né? Não tem mais o que fazer. Meu irmão! Aconteceu alguma coisa interessante aqui, ó. Robert de Chester, um tradutor inglês, completou a tradução de um livro de alquimia. Ó! Sério? Começou a ter Riot aqui? Beleza! É por causa desse padre aqui, né? Caralho! 17%, velho! O cara é muito forte! Será que eu consigo matar esse filho da puta? Eu tenho menos chance de matar do que de converter, cara. O que é que eu consigo matar o cara? Morreu! Caramba! Não acredito que eu consegui matar o cara. Que isso, doido? O filho da puta era imortal! Destruiu minha cidade! Vou retreinar todo mundo aqui. Finalmente consegui, cara! Beleza! Eu recrutei o que eu queria aqui, que era catapulta. Vamos vir aqui fazer aquele cerco marotinho. Ué, o que é isso aqui? Beleza! Beleza! Eu não sei se eu preciso de arma de cerco... Vamos pegar só torre de cerco, mano. Umas três aqui... Cavalo? Talvez eu não use cavalo nesse cerco aqui. Vamos usar arqueiro. Vamos emergir. Pronto. Vem a catapulta aqui. Agora sim, doido. Acho que agora eu posso subir com esses cavalos aqui. E ficar longe dessa... E ficar longe do Império Sacro Germânico pra não ser atacado. Esse exército aqui consegue dar conta de destruir essa cidade aqui. Olha isso, cara! Olha o tamanho do exército que tem aqui, doido. Ainda bem que eu tenho arqueiro, balista, mili... Eu vou conseguir acabar com esses caras. O Império Otomano e Holy Roman Empire estão em guerra. Vamos lá, acabar com os espanhóis agora aqui. Capitão Bernardo, ninguém mandou me atacar. Aê, vambora. Ih, a Espanha já tá cercada já pela gente. Olha essa travada porca, mano. Eu até hoje não descobri porque essa merda trava. Vamos correr pra cima dos caras aqui do jeito mais rápido possível. Ginete são uma cavalaria bem forte da Espanha. Eles tacam lança. Mas eu vou acabar com eles. Javelin Man, Javelin Man... Eles só tem cavalaria... É... Eles só tem infantaria merda aqui. Eles só tem aquela infantaria que taca lança, que não presta pra porra nenhuma. Vamos pra cá. Eu vou correr atrás do... Dos ginetes deles. Eles vão morrer bem rápido. Hum... Hum... Vai tomar. Essa cavalaria é rapidinha. A batalha é muito em nosso favor. Se nós permanecemos verdade e steadfastos, a vitória será nossa. Vamos cercar com os camponeses aqui. O inimigo general não tem honra. Ele flui o campo de batalha. Boa, agora esse cara não tem... Não tem pra onde ir. Nossos meninos capturaram o inimigo general. Guardem-o bem e façam-o para que ele possa ver nos derrotar o resto da sua arma. Beleza, tá morto aqui. Nossos Spearman estão com armadura de ferro. Tá muito... De metal já. O visual muda muito. Acabou, doido. Eu vou te executar. Como que você... Como você ousa me atacar assim? Será executado. Vamos vir pra cá. Nossas relações com a Espanha pioraram porque eles atacaram a gente. Não é culpa minha. É culpa deles. Olha. Vamos recrutar uns três arqueiros aqui. Três lanceiros aqui. Só que é o seguinte, né? Esse local devia crescer. Pra gente poder fazer uma cidade melhor. Quanto que falta pra crescer? População, dois mil. Precisa de quatro mil, cara? Puta merda. Precisa de quatro mil pra ter um crescimento bom? Aí é foda, né? Pra virar uma fortaleza. Pra eu poder fazer... Pra eu poder fazer... Pra eu poder fazer Barron... Barron's Tables. Pra eu poder ter Field All Knights. Que é a única unidade que eu quero no momento. Aí é... Aí é foda, cara. Complicado. Vamos fazer uma capela. Pra gente ter conversão da região e não ter treta. Aqui embaixo eu vou deixar do jeito que tá. Vamos continuar vindo pra cá com... Nosso exército que vai tomar os franceses ali. Vou fazer comida aqui pra gente crescer. Com quatro mil e quinhentos a gente cresce fodidamente. Recruta mais um merdinho aqui. Eu vou recrutar um padre aqui. Só Deus na causa. Vamos matar esse inquisitor aqui pra ele não causar problema. Ou a gente não vai conseguir. Vai, Nicolus. Mata ele, Nicolus. Mata ele com a sua cobrinha. Caralho, funcionou. Mais um inquisitor morto. Tchau. Sai daqui, inquisição maldita. Cadê o padre que correu pra cá? Eita, tem um exército rebelde. Caralho, é o cavaleiro que tem aqui. Caralho. Só tem filha da puta ali. Ainda bem que eu vou subir aqui com esses cavaleiros aqui. Vou mandar você pra cá. Vai você pra cá. Vai um pra cima. Vai um pra cá. Não. Tem você pra cá. Vai você pra lá. Eu queria que as catapultas chegassem a tempo de invadir Dion. Mas eu acho que elas não vão chegar. Vamos lá. Não dá pra fugir. Vou perder esse navio. Olha isso, cara. Uma revolta civil em Edimburg. Nós perdemos a cidade de Edimburg. Legal. Cara, que merda. Os caras simplesmente tomaram a cidade da gente. Eu não consegui manter a cidade. Sobre meus comandos. Vamos descer aqui com os soldados aqui. Ih! Caralho. Aqui em cima vai tá... Aqui em cima vai revoltar também. Vamos fazer um puteiro. Recrutar um pessoal aqui. E... Eu vou ter que... Eu vou ter que retomar Edimburgo pra gente. Não nesse turno, é claro. Nesse turno vai dar merda. Londres tá quase indo pro brejo também, cara. Vamos diminuir um pouco as taxas aí. Agora igualou aqui em Londres. Ficou tranquilo. Ahn... Vamos fazer uma taverna. Vamos fazer... Acho que negócio de diplomata é melhor. Pronto. Negócio de diplomata já vai dar um... Uma limpa na ordem pública. Prefeituras e essas coisas, elas vão dar uma limpa na ordem pública. A ordem pública vai funcionar melhor assim. Beleza. Vamos invadir Dion... Com as nossas catapultas antes dos caras invadirem... O território da gente aqui. A gente tá em desvantagem, é claro. Mas a gente tem arma de cerco. Os inimigos não têm arma de cerco. Vamos lá. Acredito que eu já esteja no range pra atacar. Só não sei se eu devo atacar esse... Vou atacar essa parte aqui da frente, de uma vez. Vamos lá. Vou atacar com munição de fogo, doido. Tá porra! Munição de fogo dá muito dano, cara. Maluco! Já abriu! Mais um tiro abre aqui. Beleza. Eu vou ficar fazendo alguns buracos na parede aqui. Talvez destruindo algumas muralhas também, né? Algumas torres pra não tomar flechada. Pronto. Destruir essa daqui agora. Se eu destruir as torres, eu não vou ter problema com os inimigos... Quanto eu teria se eu tivesse que... Marchar tomando tiro. Oitenta por cento. Boa! Vou quebrar aqui agora. Eu vou abrir vários buracos. Depois eu vou posicionar as armas de cerco num lugar que dá pra passar. Quer dizer, não no lugar... Não no lugar que dá pra passar, mas... Definitivamente num lugar que dê pra mirar neles. Eu vou mirar lá dentro. Ou não tem como mirar neles? Não tem como. Não chega neles. Ah, vamos mirar aqui. Maluco! Maluco! Desse jeito a gente não toma flechada. Vamos destruir mais uma torre aqui. Eu não quero ter problema com torre, cara. É, mas a torre não tá quebrando, né? A impressão minha. Vou mirar lá dentro. Já era as catapultas, já. Vamos mirar nos lanceiros deles ali. Tá matando tudo. Tá matando bastante as... As balistas. Vamos pegar esses arqueiros agora. Vamos botar eles pra cá. Pra ver se a gente consegue meter umas flechadas boas. Será que eu vou tomar umas flechadas no caminho ou eu vou conseguir matar os caras? Tá passando por cima. Boa, boa, boa. Nossas flechadas estão passando por cima. Agora sim, cara. A gente tá conseguindo matar um montão. Primeiro eu vou acabar com a minha munição matando eles. Quando eu acabar com a minha munição matando eles, eu invado. Eu vou acabar com a minha munição matando. Nossos heutsos. Eu vou acabar com ela. Não vou falar com ela. E aí eu vou lá. なるほど. 140 Itália, milícia Itália, milícia É tudo milícia Eu queria mirar no Eu queria mirar nos que fossem mais fortes Mas não vai ter como Vou ter que ficar atirando aqui Eu nunca vou entender porque a IA Não sai de dentro da cidade Durante os cerros Eles perderiam muito menos gente Vou mirar lá atrás Vou mirar aqui dentro Agora que a flechada está indo reto Está morrendo todo mundo aqui dentro Ahem Hum, será que eu consigo pegar esses cavalos E ir lá pra dentro Caramba, não tem como Vou ter que ganhar essa batalha devagar Uhum Aqui acho que morreu o suficiente Aqui tem só 40 Vou matar os daqui da frente Vamos começar o nosso ataque As flechas rasgando o céu, doido Não vai sobrar muita coisa de vocês não, meus amigos Acho que eu vou vir bem pra cá E vou acertar os caras lá dentro Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos aproximar os arqueiros aqui Das portas aqui Pra meter flechada Esses aqui ainda não tinham morrido, né Aqui está funcionando Hum, essa torre não foi destruída Agora que eu me lembrei Será que o fecha de fogo funciona lá dentro? Vamos invadir Vamos mirar aqui dentro Com as flechas Nossa, tá matando todo mundo, cara Tá funcionando bastante aqui Acho que eu vou vir aqui com os cavalos agora Voltamos pra correr uns caras aqui Vamos vir pra cá pra dentro agora Você vem pra cá Pro meio E você vem pra esse lado aqui Pra gente dar a volta nos inimigos Vem pra cá todos os Todos os arqueiros já vêm pra cá Aqui a gente meio que ganhou, né Vamos vir pra cá Enquanto a gente manda todos os lanceiros mais fortes pra cá Eles estão vindo pra cima A gente ainda não venceu isso aqui, cara A gente pode perder isso aqui se a gente fizer besteira Fez merda, perdeu aqui Vamos ficar metendo flechada lá dentro Vai acabar a nossa munição A gente vai acabar ganhando eventualmente Vamos chargear esse bolo de inimigo aqui Com nossos leve spearman Eita travada fudida que tá dando Acabou, acabou a munição Vamos vir pra cá Eu vou entrar dentro da praça principal dos caras E vou tomar Cadê o general Rufus? Fica aqui e dá moral pra nós, Rufus Aqui morreu muita gente já Então o general dele está aqui bem no meio Se eu puder matar esses caras aqui Vamos vir pra cá pra dentro Pegar os inimigos pelas costas Com a cavalaria É, meus amigos Vocês vão perder Vamos acabar com eles aqui agora Beleza, tomamos controle da cidade Conseguimos cercar os caras aqui Eles não vão conseguir voltar Ó os caras vindo aqui por trás Que merda General inimigo já era Cerca aqui Já era, é nosso É nosso, ganhamos Cercamos o maluco aqui Não tem mais o que fazer Os caras estão cercados Não aguentam mais lutar O general morreu Começou uma porra de uma cigarra Cantar aqui Não, peraí, mano Cigarra, filha da puta Deixa eu fechar a janela Pronto Maldita cigarra, cara Atrapalhando meus ouvidos Vai ser difícil causar um mass route Nesses inimigos aqui Mas a gente vai ter que matar a maioria Eu vou enfiar os arqueiros aqui dentro também Eu vou enfiar todo mundo aqui dentro Quer dizer Da cidade, né Pra quem estiver ouvindo E tiver malícia aí Tudo é coisa da tua cabeça Aqui os caras estão cercados já Vai morrer tudo aqui Ou vão morrer os nossos aqui Ou vão morrer os deles, né Meu irmão General Rufus Vamos dar a volta aqui Peraí Olha o estrago que ficou aqui dentro, cara Quantidade de flecha aí De catapulta Que foi Limpando esse lugar aqui No tiro Beleza Vamos dar a volta aqui Com o General Rufus Finalmente Olha esse campo de batalha Cheio de corpo, doido Finalmente Depois de uma De uma batalha Fudida Que teve no No vídeo passado A gente teve uma batalha decente aqui Nossa cavalaria já era Tá Tá morta Nós precisamos de cavalarias melhores Essa cavalaria que a gente tem É muito fraca Ela não aguenta Já Já tá obsoleta Já Bora, Rufus Bora dar a volta E pegar os caras pelas costas Aqui, Rufus Agora vai Agora a gente vai pegar os caras pelas costas E vai acabar aqui Vou começar por aqui Que se a gente ganhar aqui em cima A gente só vira pro lado ali E esmaga os caras Vamos lá Beleza Pegamos aqui Aparentemente Tá morrendo tudo Nossos cavalinhos Boa Tamo ganhando aqui Só assim Pra conseguir ganhar Esses filha da puta Cara Só sobraram sete agora Seis Cinco Morram Filhas da puta Morram Boa Acabamos com eles É nosso agora Nossa cidade agora Vou acelerar aqui O general quer morrer Matem esses filha da puta Que desgraça Doido Mata todo mundo Aê Conseguimos Puta merda Vamos só ocupar Ótimo Como a gente destruiu a cidade inteira A gente vai ter que reparar tudo Infelizmente a gente matou muita gente Caramba Doido Ficamos sem cavalinho Mas tá tudo bem Bom galera É isso Eu vou encerrar por aqui Tomamos Dion Agora Agora a gente vai vir cá pra baixo No próximo episódio A gente vai tomar Marcele E vai destruir a França De uma vez Por todas Once and for all Fui 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 Fui